Netinho, Netinho Brito Posso dizer que sou muito feliz Eu com você tenho mais alegria Você é a luz que ilumina meu mundo Também o sol que clareia meu dia Como é gostoso amar alguém assim Que incentiva a gente viver Você sabe que nasceu pra mim E eu nasci pra viver com você Como é gostoso amar alguém assim Que incentiva a gente viver Você sabe que nasceu pra mim E eu nasci pra viver com você Como eu queria que esta noite Fosse infinita para nós dois Adormecer nos braços de quem amo Sem conseguir me acordar depois Posso dizer que sou muito feliz Eu com você tenho mais alegria Você é a luz que ilumina meu mundo Também o sol que clareia meu dia Como é gostoso amar alguém assim Que incentiva a gente viver Você sabe que nasceu pra mim E eu nasci pra viver com você Como é gostoso amar alguém assim Que incentiva a gente viver Você sabe que nasceu pra mim E eu nasci pra viver com você Você sabe que nasceu pra mim E eu nasci pra viver com você E eu nasci pra ver Um estoque louco E eu nasci pra viver com você Netinho, Netinho Brito Se não fosse tanto amor que tenho Pra te guardar dentro do coração Eu já teria deixado você Já não sentia mais essa paixão Mas quem sou eu pra mudar meu destino Que sou apenas um simples mortal Que não tem força pra me defender Do seu amor que me faz tanto mal Mesmo assim eu te amo De corpo e alma e coração Sem você minha vida Segue sem ter direção Somos duas metades Somos iguais Somos carentes De um do outro Para sempre dependentes O seu amor roubou a minha alma A minha paz, a minha emoção Enfeitiçado com sua beleza Perdi a voz, perdi a visão Se for falar só falo no seu nome Se for olhar só quero ver você E pra dormir te quero como a santa Pra me amar e pra me proteger Mesmo assim eu te amo De corpo e coração De corpo e alma e coração Sem você minha vida Segue sem ter direção Somos duas metades Somos iguais Somos carentes De um do outro De um do outro Para sempre dependentes Mesmo assim eu te amo De corpo e alma e coração Sem você minha vida Sem você minha vida Segue sem ter direção Somos duas metades Somos iguais Somos carentes De um do outro Para sempre dependentes Netinho, Netinho Grito Ultimamente eu tenho pensado Que o nosso amor Está chegando ao fim Eu fiz de tudo pra lhe agradar Mas porém você Só quer pisar em mim Antigamente quando eu chegava Você me abraçava E me dava carinho Ultimamente tudo tá mudado Eu tenho notado Vou ficar sozinho Meu amor Deixa de briga e amar quem te adora Meu amor Um grande amor não se joga fora Meu amor Deixa de briga e amar quem te adora Meu amor Um grande amor não se joga fora Seria bom se você mudasse Se em mim pensar Se em mim pensasse nem se fosse um pouco Porque do jeito que eu estou vivendo Vou acabar morrendo ou ficando louco Meu amor Deixa de briga e amar quem te adora Meu amor Um grande amor Um grande amor não se joga fora Meu amor Deixa de briga e amar quem te adora Meu amor Um grande amor não se joga fora 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 Um grande amor não se joga fora